Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa Vai até o chão Oh, Zé cantou! Chama, chama, chama Chama! Bota na pressa! Chama! 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 Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Vai na galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento E te vai caminhar Se você gostar Aí vai montar Pega, pega! E montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Vai na galopa, galopa, galopa por cima Eu quero ver você montar no meu jumento 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 Vai na galopa, galopa, galopa Vai na galopa, galopa Vai na galopa, galopa Sente o clima! Uh! Vai, segredor! 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 Vai, segredor!